Olá, tudo bem? Meu nome é Hugo e eu faço parte da equipe da Plenitude. Eu estou aqui hoje para mais um Devocional Vida Plena. Eu espero que essa palavra possa entrar no seu coração e fazer toda a mudança que Cristo espera em sua vida. Quero meditar com você no texto de João, capítulo 6, a primeira multiplicação de pães. Que diz assim a palavra? Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou, Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu, Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou, Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu, Jesus está diante de uma grande multidão. São cinco mil pessoas, apenas homens, fora mulheres e crianças, que não eram contabilizados nas contagens naquela época. E Jesus diz que ele queria alimentar a multidão e ele coloca ali os discípulos um pouco à prova. Coloca Filipe à prova, perguntando para ele como vai alimentar a multidão. E eu quero dizer uma coisa para você. Jesus precisa de pessoas que tenham fé para que, muitas vezes, os milagres sejam realizados. Jesus precisa apenas daquilo que você tem, para que, através disso, ele possa realizar um grande milagre. Note que quando André, irmão de Simão Pedro, ele chega a Jesus, ele traz o quê? Ele traz cinco pães e dois peixes de um menino. Eu olho para a vida de André e eu vejo a tamanha fé que André teve. Mesmo ele meio em dúvida se ele poderia alimentar uma multidão inteira com cinco pães e dois peixes, ele trouxe aquele pouco que aquele menino tinha nas mãos daquele que tudo pode fazer. Ele trouxe nas mãos de Jesus. E Jesus, ele pede apenas o que você tem, para que, através do que você tem, Jesus, ele possa fazer um grande milagre. E é através desses cinco pães e dois peixes que Jesus alimenta uma grande multidão. André, ele teve que ter um pouco de fé para que este milagre pudesse acontecer. Eu fico imaginando ali, André, juntamente com os doze, com os que caminhavam, os seus amigos que caminhavam ali junto com Jesus, caminharam junto durante três anos, eu fico imaginando os outros doze olhando para André e falando, André, meu Deus, como que você pode trazer cinco pães e dois peixes aqui para o mestre para poder alimentar uma multidão inteira? Talvez muitas pessoas hoje se sintam assim, achando que com o seu pouco, Jesus não possa fazer nada. Muitas vezes as pessoas esperam ter grandes riquezas para poderem contribuir com o reino de Deus, mas Jesus não espera grandes riquezas dos homens. Jesus espera que o pouco de cada um possa alimentar uma grande multidão. Então, Jesus, neste dia, ele pede para que você confie nele, que aquilo que você tem é o que Jesus precisa, exatamente o que ele precisa para poder trabalhar na sua vida. Vamos lembrar da passagem em que o profeta chega à viúva de Sarepta e ela tem ali apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite e é através daquele pouco que Deus lhe faz uma grande multiplicação e que supre toda a casa daquela viúva. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração e entender que Jesus busca fazer o milagre através daquilo que você tem. Eu gostaria de orar pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor possa alcançar as pessoas que estão nos ouvindo neste dia. E quão difícil é, Pai, por vezes nós pensarmos em nossa forma humana e acharmos que aquilo que nós temos o Senhor não pode usar para multiplicar, para poder abençoar e muitas vezes para poder suprir as nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus, os meus irmãos, eles possam trazer ao Senhor os recursos que eles têm. E através desses recursos é que o Senhor fará uma grande obra na vida deles. Que eles tenham fé suficiente, Pai, de crer que o Senhor é o Deus que multiplica e quão bom é servir o Deus que multiplica e que supre toda uma família, supre toda uma geração, o Deus que pode multiplicar os nossos recursos. faz isso, Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Deus te abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau.